Caminhoneiro, filha da puta, você aí fazendo greve, querendo me fuder, querendo que eu me foda, caminhoneiro, hein? Você que fica comendo prostituta na beira da estrada, né? Gastando todo o seu dinheiro no frete, só nas puta, com menos travequinho, né? Hum? Gasta o dinheiro todo na cachaça, gasta dinheiro com rebite, e quer que eu saia, filha da puta? Não vou sair não, caminhoneiro, tá me ouvindo, maluco? Pode fechar a porra toda, maluco. Eu vou construir aquele trem de 33 bilhão, pra escoar todos os passageiros e a carta. Aerotrem. Caminhoneiro, filha da puta, fecha os outros na estrada, né? Tá com problema pra entregar batata? Ah, cenoura? E quer meter essa cenoura no meu loló, caminhoneiro? Não vai, não. Não vai, não, caminhoneiro! Deixo aqui o meu abraço a vocês, irmão caminhoneiro. Fecha a porra toda. Quero ver se vocês são fodidos mesmo. Querem me prejudicar, né? Daqui a pouco eu mando um movimento sem terra e descer o bambuio em vocês. Vocês vão ver só. Filha das puta, caminhoneiro, comedor de putz, hein? Vocês gostam da boleta de caminhão, mamadinha? Dez conto, né, seus filha das puta? Eu tô ligado. Faz aquele arrozinho. Daqui a pouco um cat-cat. Caminhoneiro.